No vídeo de hoje, vamos brincar de esconde-esconde no zoológico. É isso. Não falaram que eu ia vir pra isso? Amiguinha, você pode ficar com a família das capivaras. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Vamos lá, gente. Hoje vai ser o seguinte. Literalmente, a gente já está dentro de um zoológico nesse exato momento. E a gente vai ter que se esconder dentro do zoológico. Mas você pediu pra me explicar o vídeo, então agora você deve ter que deixar eu explicar. Então, gente, cada um vai ter que encontrar uma ala, um cantinho pra se esconder dentro do zoológico. E literalmente se esconder. A gente vai se esconder nos animais? Não, não pode. Não pode entrar dentro dos animais, por favor. Por que você não entra dentro de uma jaula de leão? Só pra fazer um teste. Verdade. Eu gostei. Eu acho legal. Não, filha, eu convivo com você. O de menos ia ser conviver com o leão. Então, bora. Quem que vai procurar primeiro? Você. Querida, é você. Você. Você acha no quê? Você que vai tampar. Reclama que eu não jogo. Aí quando eu quero jogar, eu falo que eu tenho que procurar. Bom, rapaziada, chegou a minha vez aqui de esconder. Não chegou a minha vez, né? Porque não tem vez. É só dar esconder. E a minha ideia, gente, é... Me esconder dentro do caminhão de lixo. Porque, tipo assim, eu amo lixo. Então, é só eu correr até o caminhão de lixo e me esconder lá dentro. E elefante tem medo de rato. Entendeu? E vocês estão vendo o rato aqui desenhado? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vou ficar deitado no chão. Que aí o elefante vai passar, vai ver que é um rato no chão e vai sair correndo. Eu sou um rato. Então, gente, começou o desafio e eu vou procurar, gente, um animal rosa. Por quê? Eu estou de rosa. Ou seja, eu vou me camuflar no meio desse animal. Mas qual que é animal é rosa? Elefante azul, cobra... Cobra de que cor? Tava aqui pensando, gente, o mais legal é que eu posso trapacear, se eu quiser, né? Porque ninguém tá escutando. O pessoal já vazou. Vou direto pro 20. 20, 21... Gente, misericórdia. Olha que aranha. Meu Deus. Já logo viu a tatuagem da aranha. Só que o problema é que o caminhão tá indo muito rápido. E eu tô me pegando o caminhão. Então... Fica aí pra trás, gente. Tchau, caminhão de lixo. Gente, o elefante tá bem ali, tá vendo? Ele tá fazendo a refeição. O que que é isso, gente? Nossa, tem uma semelhança da Emily Vick. Vamos arquiver aqui, gente, não tem ideia quais animais tem, ó. Mas tudo são branquinhos, gente. Não tem nenhum rosa, sério. Onde eu vou achar animal rosa, gente? É muito... Um minuto e dois, um minuto e três, um minuto e quatro... Eu tô indo procurar eles, gente. Tô nem aí. Bom, rapaziada, infelizmente a gente não conseguiu ir até o caminhão de lixo. Então agora eu vou ter que achar um lugar bem legal pra gente tá se escondendo. E eu já sei pra onde que eu vou. Que animal é esse, gente? Eu tô filmando o popô dele. Desculpa, desculpa. Não vou filmar o popô do animalzinho. Gente, não encontrei ninguém por enquanto. Mas eu tô chegando perto da ala dos elefantes. Então eu acho que pode ter alguém lá. O zoológico é muito grande. Então o vôde vai demorar, tá? Então eu vou dar uma passeada pelo zoológico, ver os animais. Gente, do nada. Do nada esse daqui. Todos assim, do nada esse daqui. Ó, meu irmão. Quer conversar? Gente, de verdade é muito difícil. Se eu deitar aqui no chão, vão me confundir com o animal, né? Não que eu pareça um animal. Gente, qual animal vocês acham que eu apareço? Coloca aqui nos comentários. Eu vou curtir o comentário mais criativo. Rapaziada, já estamos chegando aqui num lugar que eu quero me esconder. E do nada começou a chover. Acredito que vai ser mais difícil do vôde me achar. Porque quando chove, isso envolve água. E eu já não gosto de tomar banho. Então, ó. Vou me esconder muito bem. Gente, já tô aqui algumas horas, entendeu? E até agora o vôde não me achou. Talvez essa minha tática deu certo. Entendeu, gente? Deu certo essa tática. Porque aí eu me camuflei nessa... Mas eu sou vermelho, não faz sentido eu me camuflar. Mas é isso, gente. Tô aqui, tá dando certo. Gente, tô chegando agora perto dos elefantes aqui. Tipo assim, tá ficando... Tá, tipo, começando a ficar com uma cara diz que vai chover. O bom é que eu trouxe meu moletomzinho, então eu tô quentinho e tô tranquilo. Agora vamos continuar procurando. Porque eu acho que eu vou encontrar alguém perto dos elefantes, gente. Ali, gente, ó. Acho que dá pra ver daqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma... Ali, ó, gente. Tá vendo aquele marronzinho ali, ó? Ó o olho do elefante ali, ó. Aquilo ali é um elefante. Então eu vou vir por aqui. Porque aqui fica a entrada... O que é a Libra, Deus do céu? Gente, mentira. Olha o que eu achei. Eu achei uma lojinha. Vou fazer compras. É uma lojinha mesmo, gente. Vou fazer comprinhas. Melhor jeito de me esconder. Não, se eu entrar numa loja, todo mundo vai saber que eu vou estar lá. Porque, gente, eu amo uma lojinha. Eu tive uma ideia, gente. Eu vou comprar uma máscara dessa aqui pra me disfarçar de algum animal. legal será que eu me desfaço de um porquinho Olha gente eu acho que vai ficar ines... irreconhecível loja gente que não tem vendedor sério não tem vendedor que eu acho que aquelas lojas tipo evoluídas nos Estados Unidos que você mesmo paga que eles confiam em você será que é assim será acho que não oi gente o Robson tá ali jogado do meio do nada literalmente olha olha isso gente que 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 tá acontecendo o Robson desculpa senhor rato vamos continuar procurando o Robson qual foi a sua ideia mano você me achou calma não 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 te achei não literalmente tem um tipo um chão lisinho e do nada um bagulho vermelho não era para me esconder do elefante não era para você esconder de mim agora eu entendi a brincadeira é Robson pois é é você sabe que você vai pagar prenda né eu sempre pago né sempre paga qualquer prenda pular em cima do elefante na verdade a prenda vai ser o seguinte você sabe que nós estamos em cinco certo todo mundo que eu encontrar tem que fazer um pix de 500 reais para mim a única pessoa que não vai fazer o pix é a última pessoa que eu encontrar impossível impossível eu quero consultar a dona do canal tá bom eu faço em duas vezes duas vezes nada meu filho não quero esse bagulho de parcelado não para mim aqui é a vida vamos procurar o resto do pessoal gente gente começou a chover temos um grande problema porque agora eu vou ter que achar um lugar para mim esconder para me colocar isso daqui para mim disfarçar no meio dos animais gente mas não tem lugar aqui misericórdia gente onde eu vou me esconder gente ok eu encontrei o Robson o problema é que tipo assim começou a chover ó mas ali tem uns pássaros muito legais ó tem alguns passarinhos então acho que eu pode ser que você tenha alguém ali ó rapaziada o lugar que eu vou estar me escondendo aqui é nesse lugar todo tampado isso aqui para quem não sabe é um borboletado esse desafio eu não vou perder pode cair chuva pode cair tudo que eu não vou perder ai eu vou perder sim então eu vou ficar aqui escondidinho esperando a chuva passar gente porque tipo assim eu não vou sair na chuva procurar ninguém esse vídeo vai demorar mais ainda 12 segundos depois me rendi gente encontrei o Robson no meio do caminho ele vai me ajudar a procurar o resto do pessoal agora e tipo assim tá chovendo muito muito forte então eu tenho que achar uma casinha para tentar me esconder até a chuva passar um pouquinho porque por enquanto a chuva tá muito forte não tá dando para ficar aqui gente gente eu vou soltar o meu cabelo aqui vou colocar isso daqui para me disfarçar no meio dos animais agora eu tenho que achar o melhor lugar a gente porque esse lugar tá perto onde vai estar contando entendeu é rapaziada eu vim aqui no borboletário porém a chuva acabou se estendendo no nosso esconderijo então eu vou me esconder naquele lixo gente eu me perdi eu não sei onde eu tô não sei onde tá o pessoal eu não sei gente eu tô totalmente perdida tá caindo muita chuva eu vou achar esse esconderijo agora não importa gente eu vou me esconder aqui ó se eu abaixar aqui ó tá vendo meu deus peraí achei uma cabaninha gente porque olha a situação da chuva gente juro tipo de canina achei uns animais aqui gente e eu vou me camuflar entre eles o Void nunca vai me achar e é isso gente já passei muito perregui para conseguir chegar até aqui eu espero que eu venha esse desafio gente eu não tô aparecendo ficou aqui acho que não e agora prontinho gente já estou aqui no meu esconderijo e é impossível o Void me achar aqui porque eu tenho muita comparação com o lixo então se ele me ver aqui ele não vai me ver porque eu sou o lixo gente sair na chuva mesmo para tentar procurar o pessoal porque assim eu não vou poder ficar parado esperando que o pessoal se encontre sozinho né então vamos procurar um pouco melhor gente porque tá ficando complicado vamos lá o leozinho que você tá fazendo aí mano desce daí véi desce daí o que que você tá fazendo do lixo eu ia ser o lixo entendeu você não precisa de uma lixeira para isso olha o leonardo qual que foi essa ideia tinha leão de elefante tinha canguru tinha Cláudio tinha Pedro tinha Juca é porque eu tentei no barboletário só que aí eu não pensei porque eu tenho medo de bicho aí eu sou uma lâmpada aí os bichos começaram a vir em mim aí você falou vou para o lixo vou para o bom leonardo você foi a segunda pessoa que encontrei depois do robson então tipo assim é exatamente só que o que acontece as regras é o seguinte primeira pessoa 500 segunda pessoa 400 terceira pessoa 300 a última pessoa não paga nada então você me deve três 400 reais no pix deixa para lá gente depois eu procuro leozinho agora eu vou fazer o seguinte eu vou procurar vou ir atrás da cat para ver se eu consigo encontrar ela porque tem a cat e a emily para encontrar ainda a gente é melhor que seja mais fácil que a cat então eu vou primeiro atrás do meu mozinho o primeiro eu vou tratar a emily que senão a cat vai ter que me pagar gente já tem um tempinho que eu tô andando começou a chover aí eu tive que ficar esperando para chuva passar já tô até cansada de tanto andar eu vou me esconder gente aqui perto do leão ó vou mostrar para vocês não viu o leão dando a jaula eu posso caçar ver se eu acho também leão vou esconder aqui porque eu acho que ninguém vai querer correr atrás do leão correr atrás do leão é ótimo é que o leão tá dentro de uma jaula dá nem para chegar perto gente tô andando faz um tempo tô com o robson tô com o leozinho porque você tá sem camisa leozinho é porque eu tô calor faz sentido e gente aqui para cima até onde eu sei fica a parte dos felinos fica leão fica tigre essas coisas sabe ficou horrível então gente eu acredito que tipo assim alguém possa ter se escondido lá porque tipo assim é um lugar difícil né tipo assim quem é que vai querer chegar perto de um leão é verdade então gente a gente vai chegar agora perto dos felinos para ver a gente a gente acha alguém e etc e vamos ver se a gente encontra se a gente dá sorte de encontrar alguém né se a gente não encontrar alguém é porque a pessoa já tá na barriga do leão eu espero que não tinha falta a emily e o meu mozinho não sei que seja emily porque aí é de boa gente eu tô vindo eles porque até agora eu não acho nenhum lugar para me esconder aqui no leão porque eu não tenho lugar para esconder perto do leão eles estão olhando eles estão mudando e você correndo agora vou ficar abaixada porque eles não me acha que eu vou ficar andando em círculo e ainda vai ter como me achar gente olha o que eu achei ali você sabe o que é aquilo é um gato é um gato exatamente um gato eu vi no zoológico para ver gato gente essa espécie de gato aí eu conheço já já vi relaxa ele só tá seduzindo gente sério faz muito tempo que eu tô aqui ninguém me achou eu não tô aguentando mais será que eu vou te esquecer de mim não gente você vai esquecer de mim né será gente acho que eu vou dar uma volta pelo zoológico que não é possível gente eu tô muito tempo aqui sério eu tô muito muito tempo a chuva até isso eu queria me esconder que nem os leão daqui gente porque você anda anda aqui nessa jaula e ó você não acha nada aproveita calma eles vão me achar ou seja eu vou ser achada porque eu não consegui me esconder não sei se eles acharam já alguém se não achou acho que ele achou eu acho que é só o robo sem o leão porque o robo sem o leão tá andando junto com ele eu acho que tipo gente vocês estão vendo aquilo lá olha lá mano eu acho que aquilo lá é um leão lá embaixo lá lá embaixo mano não é um leão não vambora uma galinha olha aqui eu não sou galinha encontrei o meu mozinho mozinho que você tá fazendo agachadinho espera eu tenho um plano mozinho eu pensei o seguinte mozinho vamos fazer o seguinte eu pensei em a gente ir embora e abandonar em mim aqui vamos pelo outro lado então mozinho vamos pelo outro lado vou dar uma voltinha né gente até para respirar porque eu não tô aguentando mais ficar aqui eu pensei a gente vai fazer o seguinte mozinho a gente sai daqui e deixa a emily escondida a mozinha você não dá ideia mãe tá chovendo tadinha aí o problema é dela porque não fui eu que fiz chover entendeu a minha trolagem é só abandonar ela a chuva já é o bagulho à parte vamos para casa gente gente sair dali tô dando uma volta sério nem sinal de void gente nem sinal é porque como é tão grande zoológico ele deve estar me procurando em algum canto por aí gente eu espero né gente que eu tô muito cansada de verdade não aguento mais que ele me ache vai de me ache acabei de voltar na rua onde tava os carros carros e os carros não tão aqui e eu realmente tô pensando que eles me esqueceram a não gente que raiva sério o bonde me irrita gente se eu pego esse bonde se eu pego esse bonde ele vai ver só sério eu tô ficando nervosa aqui já gente eu tô com fome eu tô com o filho olha minha roupa tá toda então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gosta de mim ver meu canal para todos os amigos se você não gosta de mim ver meus piores inimigos agora eu vou sair nervosa eu não vou conseguir aqui gravar porque tá chovendo muito meu celular vai e será que tchau 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 tchau